Eu sempre me perguntei, por que nunca ninguém fez isso antes de mim? Eu quero dizer, todos, esses filmes sobre revista em quadrinhos e shows de televisão, você acharia que pelo menos um solitário excêntrico iria se apegar em uma fã? Todos os dias na vida são realmente tão excitantes, as escolas e escritórios são tão estimulantes que eu sou o único que já fantasiou sobre isso. Qual é? Seja honesto consigo mesmos. Asas para manual. Eu disse, asas para manual. Porra! Esse não era eu a propósito. Esse era algum cara armênio com um histórico de hipóteses militares que leu sobre mim no New York Post. Eu sou o cara com os eletrodos presos no testículo. Obviamente, isso não era o que eu tinha em mente quando coloquei a máscara pela primeira vez. Eu achei que seria ficar saltando de telhado em telhado, dando surra em ladrões de bolsa. Mas essa é a realidade da situação. Isso é o que acontece quando você mexe com pessoas ruins. Isso acontece. Você nos custou dinheiro, seu porro. Mas talvez eu esteja me adiantando muito. Talvez seja melhor começar bem do começo. Eu não era o palhaço da classe, ou o gênio da classe, ou nada da classe. Na realidade, como a maioria das pessoas da minha idade, eu meramente existia. Se você chutasse a porta do meu quarto, provavelmente me encontraria baixando meus programas de TV favorito, ou batendo uma pensão na minha professora, que eu da filha. Algo errado, David. A senhorita Zane, 44 anos, tem dois filhos crescidos, e o marido dela trabalha na prisão. Não, senhora Zane, eu sinto muito. Naturalmente, eu gostava de garotas da minha idade, também como a Kit Teksuma, que se acostumava a sentar atrás de mim. Meu melhor amigo Todd dizia que ela falava de mim toda hora, mas eu não tenho certeza de quão preciosa essa informação era. Eu sabia que ela jogava tênis no clube local e andava por lá, no sábado, esperando ter alguma conversa amigável. Ou, ei, Kat, eu não sabia que você era membro. Sim, você sabia, seu porra de perseguidor. Cai fora da porra da minha frente, seu perdedor. Como eu disse, eu era um cara normal. Nada na minha história que sugestone a típica jornada de um herói sem aranhas radioativas ou status de refugiado de um planeta alienígena condenado. Sim, minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, mas ela foi morta por um aneurisma, ao contrário de um assassino que você deveria estar esperando um. Eu vou te vingar, mãe! Mas a realidade era se sentir dormente e jogar videogame enquanto meu pai chorava no quarto ao lado. Nós comemos a mesma refeição todas as noites. Falávamos sobre os meus não existentes planos para o futuro. E então ele saía para o outro 10 da noite. Dessa forma eu tenho certeza que você pode ver atrações que as revistas em quadrinhos tiveram sobre mim galáticos como uma luvem de poeira. Qual é o cara? Aquela fantasia é clássica. As pessoas iriam se urinar se eles viessem no edifício Baxter, naquele grande capacete roxo. É, ele teria se mijado de tanto rir. O que funciona nas páginas nem sempre funciona na tela, cuzão. Ponto. Os lançadores de teia do Peter Park. Que porra de bestia é essa, Dave? Os lançadores de teia teriam funcionado no filme. Oh, é claro. Um estudante desenvolve miraculosas teias que até mesmo cientistas da vida real não podem criar. Vai ser foder, Todd. As pessoas teriam ido embora do cinema. Cara, eu ainda não acredito como o Endo é um bom nos X-Men. Essa coisa faz a Buff parecer com merda. Eu digo isso como Buff Maníaco, número 1 do mundo. Eu não me lembro exatamente do momento em que o plano de carreira se derrubou. Isso deve ter acontecido gratuativamente, ao invés de um clarão de concretização. Colocar uma máscara e ajudar pessoas não é impossível. Não, mas é loucura. Alguns caras só iriam te ferrar todo. Você não pode fazer coisas assim na vida real. Mas você pensaria que com todos esses caras falando sobre isso offline, não é todo mundo que chega a ser uma Estrela do Rock. Mas isso não impede das pessoas comprarem guitarras. Estrela do Rock ganhou milhões de dólares. Super-herói não ganhou nada. Super-talhão. Tudo tem que ser sobre dinheiro? Cristo, cara, por que as pessoas querem ser Paris Hitton e ninguém quer ser o Homem-Aranha? Cara, eu aposto que essas garotas querem foder muito com a gente. Mas eu estava certo e o mundo real pareceu incrivelmente sem sentido. Por que treinar para um trabalho o qual você reclama todos os dias? Isso faz mais sentido do que seguir os seus sonhos e talvez fazer um pouco o bem ao mesmo tempo. Eu não queria ser um advogado ou um gerente de banco ou uma droga de um fritador de hambúrgueres. Nós conseguimos uma vida. Eu queria que a minha fosse excitante. Ei, o que você está fazendo na cama? Não é nem nove horas? Nada, eu só não estou me sentindo muito bem, pai. Eu acho que você já tinha ido trabalhar. É, bem, eu esqueci o meu cartão. Não vou muito longe sem ele. Você tem certeza que está bem? Totalmente, eu só me senti um pouco doente na escola. Hoje eu achei que seria melhor ir para a cama mais cedo. Você sabe ver se eu posso dormir nisso? É claro, bem. Te vejo de manhã, garoto. Te amo. Também te amo, pai. A primeira vez que eu me olhei no espelho do quarto, eu percebi quão profunda a marca das revistas em quadrinhos tinha sido. Não é preciso ter um trauma para ter e fazer usar máscara. Não é preciso que seus pais sejam assassinados ou raios cósmicos ou anéis de poder. Só precisa da perfeição, combinação de solidão e desespero. Você está louco pra caralho. Eu não fiz muita luta ao crime nas primeiras semanas, mas tive muito de andar nos telhados, mesguirando, enquanto me acostumava à roupa de mergulho que comprei no E-Bib. Um genuíno golpe de mestre era usar isso debaixo das minhas roupas de escola. Eu sabia que isso era uma antiga tradição de super-heróis, mas você pode apreciar como excitação. Isso até você ficar sentado no meio de uma aula de geografia e da sua própria dissimulação. A hora do lanche, na maior parte, era gastar no ginásio e até conseguir ganhar alguns músculos reais, como uma dieta de alta proteína de carne vermelha e peixe. As manhãs eram gastas inventando nomes legais de super-heróis e por um tempo isso era o bastante. Eu estava me sentindo tão bem sobre mim mesmo que nem procurei pornografia na internet por várias semanas. Mas, como um assassinato, simplesmente fantasia não iria ser o suficiente. Por muito tempo, após muito tempo, eu tive que me engajar. Porra! O que diabos eu digo? Qual diabos é minha frase de introdução? Hein? Que porra! Você tá olhando? Três veadinhos fazendo uma bagunça. Oh merda! Eu disse que porra você tá olhando, cuzão! Eu não sei se foi a máscara que me deu a minha coragem, mas as palavras apenas saíram para fora. Que porra! Ele disse! Desquieto! O cara, o filho da puta, deve tá chapado! Eu não estou chapado só de saco cheio de caras como vocês, fazendo desse lugar uma merda maior que já é... Dá um fora da porra da minha frente, cara! Quem fora porra! Quem fora porra! Seu pentilha do cara no, seu ferme de merda! O que? Eu... Eu não sei... Eu ainda não pensei em nenhum... Bem, foda-se você. Acabou de ter o seu rabo chutado. Que... Que... Como você quer isso? Fatiado? Merda! Você tem que se lembrar que isso foi antes dos outros aparecerem. Isso era nos dias que coloca um par de calças apertadas e ajuda os seus vizinhos. Ainda era considerado um comportamento excêntrico. Um cara mascarado com as tripas andando por aí é uma coisa rara nesses tempos inocentes. Realmente não posso culpar eles por continuar dirigindo. Que... Não! Meu Deus! Cala a boca! Só continua dirigindo! Duas pernas quebradas, minha espinha amassada e vestindo como uma porra de um pervertido. Meu pai iria me matar. Continuará em... Que Queres? Volume 2. Em breve. Um tecido. Vamos lá.